Estamos em época de férias escolares e por isso alguns museus estão com uma programação completa. As atividades para as crianças são gratuitas, mas as inscrições são limitadas. Por isso a gente acompanha agora os detalhes com a repórter Nayana Bricá que vai trazer mais informações. A vovó Alexandra programou o descanso do trabalho para o mesmo período das férias escolares das netas. Além de aproveitar o momento com as pequenas em casa, ela busca também algumas atividades. A avó até planejou as férias das meninas próximas das férias da avó, então para estar curtindo e para estar acompanhando, né, que as crianças precisam ter uma atividade. A colônia de férias do Museu de Arte Sacra em Cuiabá tem programação para crianças de 4 até 13 anos de idade. As atividades são diversas e seguem até o próximo domingo. O link de inscrição está na bio do nosso Instagram, que é arroba museu de arte sacra MT. Ela é dividida em dois turnos, matutino e vespertino. O período matutino é com crianças de 4 a 8 anos de idade e o vespertino é de 9 a 13 anos. Alguns pais acompanham as oficinas ali com os filhos, outros preferem deixá-los à vontade e buscar no final, como fez a mãe da Ana Heloísa, que já participa da oficina pelo segundo ano. É muito legal, eles têm uma criatividade muito boa para as crianças. Entre as atividades da programação, temos a pintura e ainda está incluso um tour pelo museu para conhecer todo o espaço e as obras. Isso foi o que mais chamou a atenção da Ana. As artes, né? Você já tinha visto, tendo contato assim tão de perto? Não. E é uma experiência legal? É muito legal. Ao todo, são 12 pessoas que orientam e coordenam as crianças nas oficinas. O Marco é um deles. As crianças conhecem o museu, depois fazem atividades como um quiz, caça-palavras, caça-tesouro. São atividades que precisam entender primeiro o museu. Eles fazem uma forma lúdica, que eles entendam o espaço onde eles estão, o que tem dentro do museu. E os outros dias sempre são atividades mais criativas, como oficinas de pintura, arte em gesso. E aí sempre a gente faz atividades pedagógicas, como gincana e outras atividades também que vai trazer a prática de exercício físico. O Museu de Arte Sacra fica ao lado da Igreja Bom Despacho, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Outro espaço que tem programação para criançada durante as férias de julho é o Museu de História Natural, que fica na Avenida Beira Rio. Neste local, as oficinas já acontecem ao ar livre e sempre pela manhã. Ciência não é mágica, é ciência. Então as crianças podem vir, é uma atividade voltada para a família toda, elas podem vir para participar, para se interar mais com a ciência. Neste museu, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou algum responsável para participar da programação. Todas as oficinas serão com atividades manuais. Neste enorme espaço que tem plantas nativas para incentivar o contato dos pequenos com a natureza. O Camalupe, que é a colônia de férias aqui do museu, que já é, faz parte já do calendário do museu, nós já estamos na nona edição, começa no dia 24 de julho e aí vai até o dia 27. Nós teremos a caça ao tesouro, nós teremos seguindo a pegada dos dinossauros, customização de roupas e teremos uma dança de quadrilha no sábado, aqui do museu também, que faz parte do Camalupe, né? Então, para o dia 24, para essas oficinas, ainda dá tempo de se inscrever? Sim, as inscrições estão abertas lá no Instagram do museu. Corre lá, se inscreve, que são limitadas, né? E todo mundo já está correndo, tem que ir logo. E aí